Por fora, por fora, por fora, por fora! E a estudantada, o quê que tá fazendo aqui? Eles me lugar para estudando em casa. Isso sim! Faça o que eu estou mandando, delegado. Manda seus homens embora. Chega! O senhor não é dono de mais nada. O senhor não manda mais de ninguém. O senhor não passa de um velho caduco que acha que basta dar uns gritos pra ficar todo mundo assustado. Ora, seu corrupto. Você tá querendo dar uma de macho comigo porque a Melinha tá te pagando, não é? Você obedece quem te paga mais. Pois eu vou te dar o pagamento que você merece. Espera aí, senhor. O que é isso? Espera aí, senhor. Opa, calma, sogrão. Que bater em polícia é que nem quebrar espelho. Dá um azar danado. Eu sou o representante do Ministério Público. Afasta. Do avó de prisão a qualquer um que tocar nesse homem aqui. Seu João, em vez de senhor ajudar, o senhor só tá atrapalhando. Não era a minha intenção. Sim, mas foi isso que o senhor conseguiu. Por favor, vai pra casa, vai. Muito bem, doutora. A senhora e o promotor fizeram muito bem em remover o senhor João daqui antes que ele acabasse se machucando acidentalmente. Chefe da guarda, começa a remover o pessoal. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Para todo mundo. Delegado, por favor, deixa eu conversar com o senhor. Delegado, o senhor tá de cabeça quente. Tá se prescuitando. Tem certeza mesmo, delegado, que o senhor quer aparecer na televisão como carniceiro de Nova Aliança? Hein? Delegado, isso não vai ser bom pro senhor, não. E saber voltar atrás é uma prova de sabedoria. Muito bem, você venceu, professor. Chefe da guarda, manda a tropa se retirar. Sim, senhor delegado. Ponto pro comedor de alfaces. Tenho que admitir que se não fosse ele, isso aqui ia ficar pior do que briga de torcida organizada. Chefe da guarda, Chefe da guarda, Ah, Pedro, você tá misturando as coisas. Ah, tô? Você sabe quantas vezes você falou Edu de lá até aqui? Umas dez, pelo menos. Por que se não fosse ele? A polícia teria caído de pau em cima dos poceiros. A presença dele foi fundamental, sim. Aquele delegado ia arregar de qualquer maneira. Olha, no fundo, no fundo, o comedor de alface não fez lá grandes coisas, né? Tá bom, vai. Você mesmo disse que não ia adiantar fazer nada, né? Que a retirada dos poceiros ia ser inevitável. Vem dizer que o Edu não fez nada. Se manca, né, Pedro? Pobre da mulher que precisa de heróis. É, você lá não fez nada. Tratou tudo como se fosse uma brincadeira, né? Sempre, sempre. Aliás, você sempre tem uma piadinha, uma ironia. Não leva nada a sério. Nada disso. Você pode não ter notado, Clara. Mas eu tô falando muito sério quando eu digo que quero ter um filho com você. Agora você que até agora não me deu uma resposta séria, doutora. Eu sei muito bem que a vida não é uma comédia. Eu era feliz com a minha mulher, com os meus filhos. E de repente, de uma hora pra outra, assim, ó, num estalar de dedos, eu perdi tudo. Caí no inferno. Minha mulher morreu. Minha sogra afastou os meus filhos de mim. Depois disso, não sobrou muita coisa, não, Clara. Talvez por isso eu me agarre tanto ao meu humor. Eu sou um palhaço de circo que leva um tombo atrás do outro, mas ri. Ri pra ter pelo menos uma gargalhada, um sorriso de volta. Eu acho que eu acabei virando uma grande piada mesmo. Você é uma piada. Uma piada de muito bom gosto, sabia? Eu queria que pelo menos uma vez na vida você me levasse a sério. É pra valer, Clara. Eu quero ter um filho contigo. Pedro, você tá se aproveitando, seu safado. Eu não vou mais discutir isso, não, vai. Olha, o cachorro eu já até concordei. Agora o filho esquece. Do mesmo jeito que você esqueceu o Edu? Ai, meu Deus do céu. O que é? Vai recomeçar com ciúme, Pedro? Eu vi o jeito que você tava olhando pra ele, Clara. Um olhar de admiração, Pedro. Eu pensei que o Edu tivesse mudado, mas ele não mudou. Ele continua o mesmo idealista de quem um dia eu gostei. Um dia? Um dia.